Vlad, você tá preparado? Acho que tô. Pra quê? Que hoje você vai provar o fast food mais apimentado de todos. Hum, pode ser interessante. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Hora Épica. E hoje a gente vai fazer uma degustação de uma novidade, Balear. Uma novidade. Isso. Uma coisa nova. Isso. Nova e, vamos dizer assim, talvez furiosa. Eita! Foi bom. Esse cara é bom. Ele é um bom apresentador, né? E caixão ali, né? Rapaz, pesado. A coisa... Quente. Apimentado. Eita! Porque hoje, Balear, a gente vai fazer a degustação dos novos lanches do Burger King. Tá. Que tem a proposta de ser o lanche, o sanduíche, o hambúrguer mais apimentado de todos do mundo. Forever. Desde sempre. Da história. Não sei. Não sei. Mas, neste momento, sim. Neste momento, sim. Neste momento, tem nada mais apimentado do que isso. Isso. Entre as principais redes de fast food, com certeza não. É o tipo de vídeo que eu gosto. Você gosta de pimenta? Gosto, adoro. Rapaz, no Nordeste, ó. Pimenta, ó. Você é o, vamos dizer assim, o baiano característico quanto a pimenta. Sim, sou o pimenteiro, rapaz. Mas eu vou falar para você, Balear. Você está bem melhor que isso, cara. É? Eu realmente acho isso, cara. Eu aprendi a segurar a dor. Sim, está segurando a dor muito bem. Ó. Temos dois sanduíches. Dois sanduíches. Mas temos dois molhos diferentes. Ah, tem molhos diferentes. O nome do primeiro molho que eu não sei falar? Chipotle. 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 Tem o molho chipotle e o jalapeno. Ok. Esse eu conheço. Ok. O jalapeno é brabo. O jalapeno é forte. É. Mas chipotle também é um tipo de pimenta. Como é que está em dia a sua pimenta? Está de boa? Tranquilo? Acho que está bem. Está bem? Acho que está bem. Ok. Vamos ver como vai ficar. Vamos ver se vai estar bem mesmo. Bom, se inscreve no canal, deixa o like e vamos para o primeiro. Bom, estamos aqui com o nosso ambulher. O Whopper. 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 Whopper, furioso. Nossa, está furioso mesmo. Olha isso aqui, cara. Eita. Putz. Olha isso aqui, Marcos. Isso aqui é jalapeno aqui no meio? Cara, eu acho que é um picles. Ah, pode ser um picles. Se for ralapeno. Nossa, eu acho que é, hein? Acho que é um jalapeno. É um jalapeno. Que já é uma pimenta. Já é uma pimenta. Aí eu vou botar mais moito de pimenta. É jalapeno. Entendi. É isso aí, pessoal. Eu acho que a gente pode dar uma mordida nele assim, né? Eu não vou mentir, não. Eu tenho uma colinha aqui. Vou ler os ingredientes para você. Leia, por favor, os ingredientes. Temos aqui pão com gergelim, hambúrguer. Pão com gergelim. De carne bovina. Carne bovina. Queijo. Queijo. Bacon. Bacon. Alface. Alface. Tomate. Tomate. Maionese. Maionese. Pimenta ralapeno. E pimenta ralapeno. Não, tem mais. Cebolas crocantes. Cebolas crocantes acompanham. Levemente apimentadas essa cebola também. Levemente apimentadas para o deleite do pimenteiro baliano. É isso aí? E o molho furioso. E o molho furioso. Cara, então... Quem é fascinado por pimenta é pimenteiro? O Balian acabou de inventar esse termo aí. Não, o pimenteiro é o cara que faz a pimenta. Ah. Tipo o mestre cervejeira. Tem o mestre pimenteiro. É o pimentéfilo. Como que é? Gente, eu estou inventando aí. Pimentéfilo. Detalhe que... Pimentelier. Que beleza. Aqui no hambúrguer temos já duas coisas apimentadas. Que é a pimenta ralapeno e a cebola crocante. E o molho furioso também. O molho furioso é apimentado. Pô, os caras também. E tem mais uns molhinhos aqui para a gente experimentar também. Eita, vamos ver. Sem o molho por enquanto. Olha, Balian. Dá ali no ralapeno, hein? Já está aqui, cara. Vamos lá. Vamos lá. Dá para sentir. Não. É apimentado. Bem em ondas. Gradativo. Sofrimento bem. Está vindo? Está vindo. Mas está tranquilo ainda. Está não. Está bem gostoso, diga-se de passagem, cara. Muito bom. Mas se concentrou na ponta da língua. Vocês não chegaram a ver a propaganda desse sanduíche novo, não, né? Não. Um dragão com as penofilo. É assustador. É mesmo? É assustador. Ok. Cara, o hambúrguer é muito bom, hein? Cara, está muito gostoso. Mas agora eu estou com medo, cara. Dos molhos ou de molho demais? Esse aqui seria o máximo de pimenta que eu tolero na comida. Já fica aqui. Tá. E ainda vou colocar mais dois molhos assustador. É. Esse nível aqui está bem gostoso. Para mim também. Tá. Muito bom. Ok? Agora vamos para o seguinte. Qual que você vai começar? Vamos no chipotle aqui. Chipotle. Deixa eu ver se tem alguma dica do que nos espera aqui. Tá. Óleo vegetal, sal, vinagre, gêmeo de ovo, pimenta vermelha. Chipotle é um molho de onde? Chipotle. Mexicano? Eles têm pimenta vermelha. É um tipo de... Eles sabem um tipo de chili. Pimenta vermelha e pimenta verde. Só não entendi porque o pimenta verde está verde e o pimenta vermelha está amarelo. Mas tudo bem. Ok. Chipotle é pimenta vermelha mexicano. Tá. Vermelho é... Nossa. E assim, a gente tem a mania de americanizar todas as pronúncias, né? É. Chipotle. Cara, eu ia falar... O certo é chipotle. Não. Chipotle. 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 Eu não conheço ninguém na gringa que fala chipotle. Isso é brasileiro achando que está falando assim. Lá, eles falam chipotle. 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 Não, a gente que está americanizando aqui. Chipotle. Tá ali, meu irmão. Hum, o chipotle é muito bom, cara. Hum, o chipotle. O chipotle. Dá para sentir a picância. Dá. Mas é muito bom, cara. Meu irmão. Mas passou um pouquinho do seu limite, né? Passou um pocão. Hum, hum, hum. Cara, é que eu dei uma mordida mais ou menos pequena. O topimento inteiro se concentrou no pequeno ponto da minha língua. Então o pequeno ponto está fervendo, tá? Esse ponto tinha um pouquinho de alapenho também? Tinha. Sim. Cara, está forte. Até para mim está forte, cara. Você me pegou aqui. Eu vou falar, está forte. Ó. Está forte a ponto de começar a amolecer a língua, sabe? Dar aquela adormecência na língua, sabe? Tomou a chinelada. Isso, exatamente, cara. Irmão. Ó, eu vou falar para você. Só que não sei se faz, não. Esse aqui é o limite que eu acho gostoso. Acima disso, eu já começo a achar muito, muito apimentado. Eles estão fazendo exatamente a mesma reação que o som do apagando. Mas daí tem mais um morde. Não, foi um bait, né? A apaganda foi fiel. Ok. Vamos para o próximo morde aqui. Bom. Chegou a hora. Como que está a sua experiência aí, Valiano? Está quente. Forte. Furiosa. Está furiosa. Experimentamos a pimenta vermelha, que era o chipotle. Segundo o Vlad, que é assim que se fala corretamente. E agora temos a jalapeno, pessoal. A jalapeno é mexicana? Também. Não sei se é, mas está presente nas comidas mexicanas também, que naturalmente são muito apimentadas. Passa para mim, Marfaquinha, que eu zoei aqui o negócio aqui. Uh! Por favor. Eu já separei aqui no meu... Opa! Furioso. Esse aqui deve ser mais apimentado, hein, Valiano? Eu já separei tudo no mesmo lado do sanduíche. A jalapeno, a cebola apimentada e agora colocar o molho de jalapeno. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou aproveitar que estou com essa faca aqui para poder pegar uma boa quantia. Eita! E agora espalhar uniformemente para a gente ter aqui uma... Degustação caliente. Minha língua ainda está... Adormente? Ardendo do... Deixei mesmo. Está ardendo do último, hein? Vamos lá, Valiano. Não sei o que me espera aqui. Eu fiz a mesma coisa que você. Separei todos os ingredientes aqui nesse cantinho. Agora vai. Para a gente dar uma degustação completa. Vamos lá. Esse cantinho aqui vai ser a verdadeira explosão de sabores. Literalmente. É a fúria dos sabores. Bora. Será que porque a nossa língua já está um pouco dormente... O texto está mais fraco. Está mais fraco e a experiência aqui foi extremamente agradável? Na verdade, o banho de pimenta acabou de entrar numa afta que estava aqui na minha boca. Incrivelmente doloroso. Ai. 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 Não, está aumentando. Não, cara. Eu achei muito... Esse aqui mais suave um pouco. Depois que eu mordi o ralapenho, piorou. É. Eu acho que... O ralapenho aí... E se a gente misturasse os dois? É? Não, boa. É. Aproveita logo e eu fico muito de ideia. Por que não? Vamos lá. Agora vai. Sou o mestre pimentel. Eu não esperava essa ideia vindo de você. Agora bora. Eu estou alucinado, meu irmão. Bora. Eita. Prepara uma água aí, cara. O bicho vai pegar aqui. Preparada, patrão. Mais forte, cara. 3, 2, 1. Take on. Sabe, não, deve ser um contoco assim. Como é da cabeça vermelha? Bota aqui, ó. Bota aqui, ó. Péssima ideia. Péssima ideia, né? Deixa eu me limpar. Limpa o lábio do lábio aqui, ó. Não vai queimar aí, cara. E aí não sai, né? Nossa, calma. Estava chorando, tá? Tá dolorido aí. Rapaz, o Balian começou a falar inglês aqui do nada. Foi muito engraçado, cara. Talvez esteja para o Seja Membros aí. A reação do Balian fora do quadro aqui. Meu amigo. Muito bom. Agora fala assim para mim. Não é forte, meu amigo. Hoje a gente chegou aqui no estúdio. A gente estava conversando sobre... Vamos ligar o ar-condicionado ou não? Você quer que ligue? Quero, velho. Dá uma batatinha dessa aí também, bicho. Daqui, daqui, daqui. Balian. Vamos passar um veredito aqui. Vamos. É apimentado? É. É saboroso? Sim. É furioso? Demais. Eu concordo com isso tudo, cara. É muito além do que eu tolero de pimenta. Mas ele cumpre o que promete. É muito apimentado. Eu não consigo imaginar nenhuma outra rede de fast food fazendo algo tão apimentado assim. E que ficou legal, cara. Eu gostei da combinação. Se eu ser sincero, eu acho que vale muito a pena, até pelo teste de resistência. Vai. Tá? É legal. E também, pra você falar, cara, como sempre, mais uma vez, esse vídeo não é patrocinado. A gente sempre dá nossas opiniões sinceras aqui. Ok? Essa me pegou. Te pegou, Balian? Eu vou pegar. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Esse foi o Uper Furioso. Com os molhos aqui. Jalapenho e chipotle. 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 É isso aí. É todos esses nomes aí. É quente. O que importa é que é quente pra caramba. É isso aí. Siga o Balian no Instagram. Siga o Vagre no Instagram. Siga o Horá Épica no Instagram. E no TikTok. E no Kwai. E na Boia. Até amanhã.